E o Conexão Brasil veio hoje conferir o show de Marisa de Oliveira e banda, o show de música brasileira aqui em Toronto. Você vai adorar essa matéria, hein? Confere aí! Estou trabalhando no show já tem dois meses preparando o repertório, uma coisa bem brasileira, uma coisa bem mesmo de raiz. E eu cantei tudo aquilo que eu mais amo e aqui estava cheio, o pessoal veio aqui me prestigiar. Eu estou muito feliz com o apoio de todo mundo, com o apoio de toda a comunidade. Obrigada por você estar aqui, Zico, e eu espero que você volte para os próximos shows. É eu, ele não é de nada, é só para narrar, é só um jeito de viver, é pior. Me senti em plena Copacabana, aquela bossa nova, gostosinha de se ouvir. Quem não veio, perdeu, né? Estava muito gostoso. Adoro a bossa nova, eu sou canadense, minha esposa é brasileira, Marisa de Oliveira, você é muito fantástico. A emoção é muito grande por saber e ver ao vivo e a cores uma coisa impressionante. Teatro, ela fez a faculdade de teatro, já fez alguns filmes e é o que ela gosta de fazer, é representar, está no palco. A emoção é muito grande por saber e ver o que ela gosta de fazer, é só para narrar, é só para narrar, é só para narrar, é só para narrar, é só para narrar. Olha, foi uma grande surpresa para mim ver a Marisa de Oliveira aqui. Não a conhecia e fiquei extremamente impressionado com o ritmo, que aliás é a panagem da música brasileira ter aquele ritmo agradável. Portanto, foi um prazer e está toda a gente de parabéns, porque valeu a pena. A Marisa tem um bom espírito e ela transmite isso através da sua música. Onde pensa me levar, onde quer me encontrar eu vou. E é uma experiência bastante diferente você escutar outros músicos tocando aquilo que você criou. É bastante diferente, o resultado acaba ficando bastante diferente, mas é bem interessante. Eu gosto muito de ouvir isso, outras sonoridades em cima do que a gente cria é uma coisa bacana. Para mim foi bem 10. Eu fico até contando os minutos para poder ouvir isso em casa de novo. Adoro Bossa Nova, adoro Jazz, eu adoro. Gente, simplesmente encantável essa Marisa. Marisa Oliveira, muito boa mesmo, adorei, o show foi lindo. Estava maravilhoso, eu gosto muito da Marisa, ela é uma cantora super talentosa, tem uma presença de palco maravilhosa, maravilhosa. E também hoje teve uma participação super especial da Vitória, né? Marisa Oliveira, muito boa. E eu não sei, é só, eu adoro. Dois amigos cariocas. O mestre e o aluno. Como é que foi para você ver o seu mestre, a Marisa e a banda no palco? Fantástico, fantástico, inenarrável. Eu só tenho a dizer que foi uma sensação indescritível, inenarrável. E o Mani quando sobe para fazer uma percussão, porque a coisa é boa. Arraso, não, não, não. Como você diz no Rio, arrebenta, né? Sacode o bambuzal. Não, engraçado que eu fui o último a entrar no barco, né? O barco já estava saindo já e nos 45 a Marisa me chamou. Pô, Mani, chega aí para dar uma força, dar uma ajuda. Eu falei, mas é claro, né? E aí a gente ensaiou, fez os ensaios lá, me preparei para o trabalho. Era uma noite muito especial para ela, que acho que ela comemora também os 25 anos dela de Canadá, alguma coisa assim. Não estou muito ao certo o que é, mas vale sempre a pena encontrar amigos. Otávio, eu não vejo esse cara há muito tempo. E fazer essas participações com brasileiros, com tocar música brasileira, com brasileiros. Eu sou suspeito para falar. Eu adoro música e sou totalmente apaixonado por música brasileira. E nós tivemos aqui um show muito bom de música brasileira. De maneira que eu estou super feliz e espero que todo mundo que esteve aqui também tenha compartilhado e tenha voado nas asas desse avião que é a Marisa Oliveira. Foi realmente uma grande noite. Eu adoro música brasileira e com a Marisa canta muito bem, foi ótimo. E ela escolheu também um repertório muito bonito, músicas todas sensacionais. Tu gostas dessa palavra, não é? Gostei muito. Marisa, parabéns. Amei o repertório. Uma qualidade musical fantástica. Adorei a viagem de 1900, dos anos 20 até Maria Rita. Adorei. Repertório fantástico. Músicos maravilhosos. Pedro Luiz, sempre arrasando. Showzaço. Valeu estar aqui, gente. Foi muito bom, adorei. Acho que tivemos momentos bons ali no palco hoje. É um prazer trabalhar com estes músicos e trabalhar com a Marisa, que é uma cantora que eu aprecio bastante e que eu admiro muito. Olha, que show maravilhoso. A Marisa Oliveira, ela tem uma voz maravilhosa, ela encanta, tem uma presença de palco. E ela passeia entre a Bossa Nova, a MPB e o Jess, com uma naturalidade e uma qualidade impressionante. Um show excelente. E ainda a canja do Walter Barberini, com duas composições próprias que eu também adoro. Foi um grande show, um grande espetáculo aqui no Lula Lounge. Um show para ser repetido, porque vale a pena. A Marisa de Oliveira é demais e tem uma carreira em ascensão. E a gente só pode desejar muito sucesso. Maravilhoso, uma seleção de música ótima. Marisa, tá de parabéns. Parabéns, Marisa. Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo teu argumento Isso é vosso amor Isso é vosso amor O que você não sabe nem se quer crescer É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha mão Revelou-se a sua nova vida de mão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o meu cital De poder dos desafinados, o mundo vem pra te calar De poder dos desafinados, o mundo vem pra te calar Gente, foi um prazer enorme estar aqui pra fazer essa matéria maravilhosa No show da Marisa de Oliveira Marisa, você é sensacional, hein? Onde você for, nós vamos estar aí para apoiá-la Parabéns pelo seu trabalho Parabéns por essa banda maravilhosa O público e nós aqui, os telespectadores, agradecem Parabéns pelo meu trabalho Parabéns pelo meu trabalho